Fala galera, Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de fazer o palco e a galera tô aqui em Floripa já, acabei de sair, saí hoje do safarizone, vocês tão me vendo aqui com um novo visual. Galera, vou contar, se você curtiu já deixa um like, essa barbicha ridícula aqui, se você não curtiu deixa um like também, porque pelo menos eu fiz você sorrir. Galera, a história é o seguinte bem rápida, eu encontrei meu irmão aqui em Florianópolis e eu tava sem maquininha de fazer barba e a barba já tinha crescido demais, aí o que eu falei pra ele, eu pedi emprestada a maquininha, só que ele me emprestou, só que ele não tinha o adaptadorzinho que regula a altura da barba. Aí eu falei, não, não tem problema, vou tentar fazer assim mesmo, na cara e na coragem. Na primeira passadinha que eu fui aparar aqui galera, torou a barba no meio, raspou tudo, aí eu tive que raspar as laterais e deixar só esse cavanhaquezinho aqui ó. Então esse é o novo estilo aí galera, mas já vou, acho que amanhã ou depois da manhã eu já vou estar em Curitiba aí eu refaço isso daqui direitinho. Mas isso não importa, o que importa é que a gente vai fazer um palque, dois palques na verdade aqui com a galera, eles estão ali atrás, então confere aí os melhores momentos, tamo jo! Deixa eu colocar aqui. Deixa o meu tri de riqueza 100%. Aí sim, vamos lá que eu posso fazer jus a parada, qual que é o código? Ok, eu posso ajudar. É, eu tô de vermelho né? Eu tenho um quarteto 100%. Não, 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 de boa mano, vambora. Galera, vamos iniciar uma ride de palco aqui, tô com a galera de Floripa aqui ó, dá um sobe aí galera. Vambora. Vambora. Tô fazendo privado, 13 pessoas, o vermelho se ferrou aqui pela região, entendeu? Já senti que tomamos. Vermelho não é bem vindo. Antes é que não tem vermelho ali, chegou ali o vermelho. Aí ó, chegou, se eu não tivesse gravando ele já tinha até me batido aqui. Vambora, vambora. Amém que eu não liguei ele aqui, é que travou o celular. Vambora aí, tem uns vermelho aí, também são vermelho. Aí ó, tem alguém pra salvar, vamo lá. Aí deu, 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 deu. Vai ver o recorde de, vai matar esse bicho rápido. Vambora. Vambora. Apareceu uns gatos pingados? Acho que tem uns seis aqui. Vambora. Fumar a galera aqui. O bronzeado da Lúcia sensacional. Meu. Olha a porrada que ele dá, maluco, nos dragões. só o tapa dele, ó, vai morrer o... Calor. Vambora. 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 É 80, não é 80 normal e 50 o bufado. É, 80 final normal. É aqui ó. Nossa. 38... Oitenta. Oitenta. Não. Nossa, ele é muito maneiro galera. Oitenta O meu é trinta e oito Segura aí, segura aí Tipo isso Excelente garotinho Já vou jogar uma bactizinho prata aqui, peraí Excelente garotinho Por que? Porque toda vez que a pessoa não tem Ela bane a pessoa do grupo Que ela não tem Excelente garotinho Meu Deus Meu Deus Última bola, última bola Última bola que eu dou abacaxi Depois vão para a Golden Quatro excelenticinhos Vambora, vambora Excelente Não quer ficar mesmo Capura Ó, abacaxi Ah, capura Não, não Aqui, ó O abacaxi Excelente garotinho Ai, não gosto do que a gente não se cura Ai, crítica Que delícia Eu achei que iria ser perto porque ele é grandão Tinha que iria grande Registrando Quase brilho aí, quase 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 deu? Quase deu? Quase deu? Quase deu? Floripa, galera Ele é muito irado Cara, o que que é isso? Meu Deus do céu Vamos para o próximo Snorlax? Meow Snorlax? Snorlax 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 Meow Snorlax Esse tá com dragão também Botou as guardes de voar? Botou Dá nada Vambora Vamos de dragão mesmo E o animal aqui não quer nenhum ofício Fazer mais uma raid de palco aqui, galera Estamos em Ó, até que apareceu uns vermelhinhos aqui agora Dois, três, quatro Quatro vermelhos Um, dois, três Quatro azuis Um, dois, três É, acho que entrou mais um vermelho Cinco vermelhos Vambora É vermelho Estou dizendo para ele quem é do time dele Mas a Lúcia, a alma dela é amarela Não Não É azul O que? É vermelho com a alma amarela? Fala aí Está vendo que tem uma disputa aqui, né? O meu time não vai me largar, tá? Me disse quando tu estava jogando um monte aqui no centro com quem tu jogava Mas ele é azul É, jogava com a alma E pronto Ah, pronto É, eu jogava porque eu não conhecia os vermelhos, agora eu estava com os vermelhos E o que desiste? Não, não é triste Olha só que belos exemplares de vermelhos Olha só que bonito aí Vermelho? Vermelho? Aê Tá, deixa eu entrar no grupo que eu não entrei Meu Deus, tem 15 segundos que eu tenho uns 3 Ah, meu Deus 12 11 10 9 8 Não entrou? Já era Não, não está aparecendo Vamos sair? Vamos sair para lá Sai, sai todo mundo Meu Deus por um segundo Eu Eu Existe um grupo Galera, passar algumas informações básicas aqui O Pau E Fire Blast E Fire Blast que é do tipo fogo Beleza? É 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 Uma opção, por exemplo, seria a Gardevoir com ataque de fada, só que ela não dá tanto dano quanto o Hayquaza. Então, se você estiver com poucas pessoas, tem que tomar cuidado e analisar tudo isso. Fala aí, meu João. Fala aí, meu irmão. Aí, meu irmão, vocês estão na Ilha do Paraíso e podem ficar sossegados, porque aqui é tudo certo e é só felicidade e só alegria. Aí sim, hein? Com o pessoal de qualquer lugar do mundo que quiser vir, pode vir, porque é Ilha da Magia. Aí sim, está dado a recada. Beleza, meu irmão. Como é que é o seu nome? Sidney. Aí, ó. Sidney aqui, ó. Direto para vocês aqui, pode vir, porque aqui está tudo certo e tranquilo. Não tem nada, só a praia, o som e vamos embora. A paz e a alegria. A paz e a alegria. Vamos embora. Tamo junto, meu irmão. Boa noite. Tamo junto. Até mais. Até mais aí, Bruno. Valeu, irmão. E tem gente que aqui não vem, porque não tem nada, não, que tem... Tem medo? Que tem assaltante, que tem... Porra, que aqui é bem melhor. E aí, tá dado o papo. Valeu, tamo junto, viu? Isso aí. Sentiram a vibe aí, galera? Chapa, caralho. Vem para a Ilha da Magia, galera. Vai fazer para o Jorge, ou meu senhor? Última bola. Fugiu, garotinho. Vai fazer para o Jorge? Eu faço. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não é isso, galera. Se você curtiu, já deixa um like. Tá calor aqui também. Tá calor do Brasil inteiro, né, maluco? Olha o carro, olha o carro. Aí, galera, se você curtiu esse vídeo, já deixa um like maroto aí. Comenta. Muito importante comentários. Quero tirar dúvidas de todo mundo. Tô aqui em Floripa, como vocês sabem. Vou ficar só até amanhã, depois vou para Curitiba. Faço mais uma ride. Um dia de ride inteiro lá com a galera. Depois vou para o Rio de Janeiro. Fico do dia 1 ao dia 8. Depois volto para Curitiba. Depois volto para Floripa. E depois vou para São Paulo. A agenda tá louca, galera. Vamos lá. Pelo esforço aí, deixa um like. Compartilha com os amigos. E vamos rumo aos 20 mil inscritos. Tamo junto, galera. Um grande abraço.